Que eram tantos que apontavam, tantos que criticavam Olha para mim, vê como os anos passaram, as coisas mudaram As coisas mudaram Porque eram tantos que apontavam, tantos que criticavam Olha para mim, vê como os anos passaram, as coisas mudaram As coisas mudaram Vem lá como as coisas mudam, antes que não queriam Hoje imploram, veneram, mas eu não quero cargo, valem zero Só preciso as mulheres, que é minha, minha mãe As minhas irmãs também, longe de mal só lhes que é bem Porque altos e baixos temos todos nessa vida Mas eu só valorizo quem me valorizou na contra-subida Não há quem me empolou para a queda, que eu já estou farto dessa merda Só falo, já nem lido, exagero Sabes porquê? Porque a mim não me dão nada Sabes o que é que eu vi? Só vivo a cargalhada Quando eu estava no fundo sem nada Por isso que de mim já não levam nada É por isso que de mim já não levam nada Porque eram tantos que apontavam, tantos criticavam Olha para mim, vê como os anos passaram, as coisas mudaram As coisas mudaram Porque eram tantos que apontavam, tantos criticavam Olha para mim, vê como os anos passaram, as coisas mudaram Ou o fango fica bem, sem a ajuda de ninguém Só peço adeus, sauda para a minha drama, como é para a minha mãe Porque eu não vi nem, usei ninguém Foram poucos que no fundo me quiseram bem Ao ver o quanto mal eu andava Ao ver o quanto torto eu ia nessa estrada Os que diziam ser amigos vi que era só fachada Porque já não havia nota, amizade se foi de praça Eu sei que havia uns quantos que me queriam ver morro Eu sei que havia uns quantos que os dançavam para eu estar no fundo do poço Ainda me tentaram matar O Zé Grande e o Heleno está até já Nem vai deixar porque ele sabe que eu tenho dor para dar Nem vai deixar que ele sabe que eu tenho um triplo para dar Nem vai deixar que ele sabe que eu tenho medo ainda para andar Eram tantos que apontavam, tantos criticavam Olha para mim, vê como os anos passaram, as coisas mudaram As coisas mudaram As coisas mudaram Eram tantos que apontavam, tantos criticavam Olha para mim, vê como os anos passaram, as coisas mudaram Fica Quanta Eu nemんで os inimigos é PJ, mais nada O resto, nem bifo, que eu estou vendo A PJ, a PJ, a PJ O resto somando boca Somando boca, somando boca Somando boca Obrigado.